Ministério da Agricultura libera empréstimo para o produtor rural. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal. Já peço para que deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, porque toda vez que você faz uma ação dessa, o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Produtores rurais do Brasil poderão contar com um reforço de aproximadamente R$ 7,6 bilhões em crédito nos próximos dias, afirmou nesta terça-feira o Ministério da Agricultura. Em comunicado detalhado, anúncio realizado na abertura da Bahia Farm Show. Segundo o Ministério da Agricultura, Carlos Favaro, Uma parte se refere ao complemento de R$ 3,6 bilhões para o Plano Safra 2022-2023, que termina ao final deste mês. Conforme a nota, esses recursos disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, englobarão todos os programas agropecuários do governo federal, permitindo investimento em custeio, inovação, maquinário e comercialização. O Ministério também citou que uma parte do montante anunciado no evento, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será destinada à chamada linha de financiamento em dólar do BNDES, que terá R$ 4 bilhões para financiamento de construção e ampliação de armazéns, irrigação, formação e recuperação de pastagens, geração e distribuição de energias de fontes renováveis e regularização ambiental da propriedade. Essa linha de financiamento conta com uma taxa de juros fixa. Novidade é que a linha passa a ser destinada para programas, para tudo aquilo que o produtor tiver necessidade, quer seja a compra de calcário, a conversão de pastagens, todos aqueles investimentos em máquinas, armazéns, inclusive a construção civil dessas obras, podem ser financiadas por essa linha de crédito dolarizada, diz Favaro em nota. Originalmente, o BNDES anunciou em abril uma linha de R$ 2 bilhões para produtores com recebíveis em dólares, recursos estes que se esgotaram rapidamente. Ao todo, neste primeiro semestre, o BNDES disponibiliza cerca de R$ 11 bilhões para o setor agropecuário. Segundo o Ministério, as taxas de até R$ 8,06 ao ano, mais a variação do dólar e prazo de 120 meses com até 24 meses de carência. Essa é uma das notícias diárias que eu vou estar trazendo aqui no canal para fortalecer o setor do agro, o setor rural, o trabalhador rural, porque o setor rural que coloca comida na mesa de todo brasileiro, então precisa ser divulgado e tem poucas pessoas divulgando, e eu escolhi ser um incentivador aqui do trabalho rural do agro e espero que vocês possam apoiar deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e também deixando um comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.